Como diferei das minhas As minhas desahuciam que leves-me ao ar As minhas pensam-me tanto Que às vezes me enjau tanto Desenvio a opção E se as minhas penas não caiam Nem vou-me alcançar Comigo nesta altura Mostra-me apenas na vida Das trato já conhecida Trinhada com este aventura Passam dias, passam meses Passam um ano e três vezes Sem que uma pena se for E se uma foi mais pequena Ai, depois não vale a pena Porque mais penas não Que felizes são as aves Com o céu leves-me ao ar As planas O que Deus nos deu Só as minhas pensam-me tanto Ai, se tu soubesses quanto Sabe Deus e sei o meu Sabe Deus e sei o meu MIMO MIMO Obrigado.